Tu tá precisando gerar lista de leads e não sabe como fazer? Nesse vídeo eu vou trazer um passo a passo de como gerar lista de leads infinitas utilizando o Google Maps. Então, vamos para o vídeo! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leo Tech Guy e nesse vídeo, conforme eu comentei, eu vou explicar como gerar lista de leads infinitas através do Google Maps utilizando um site que é muito legal e tem diversas funcionalidades. Se tu tá curtindo esse tipo de vídeo, já deixa aí o teu like, segue o canal e ativa as notificações porque virão muitas outras dicas como essa aqui no futuro. Vamos direto então, dar uma olhada no site que eu tô falando. O site que faz a extração de leads do Google Maps é o Phantom Buster. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês fazerem o cadastro de vocês e depois de feito o cadastro de vocês, vocês vão entrar então dentro do login e aí vocês vão ter a opção de fazer um Google Maps Search Export. Aqui em soluções, existem diversas outras soluções como extrair informações das pessoas que te seguem no Instagram, por exemplo, e várias outras ferramentas no Google Maps, no Twitter, Instagram, Sales Navigator, LinkedIn e vocês vão poder acessar as informações que vocês mais precisam. Então, no nosso caso, a gente vai entrar aqui em Google Maps e a gente vai gerar uma tarefa de Google Maps Search Export. O que a gente vai fazer depois disso? Depois de feita essa tarefa aqui, a minha é para ser aberta manualmente, eu vou entrar aqui no Google Maps e aí a gente vai fazer uma busca como, por exemplo, vamos buscar por mecânicas em São Paulo. Fazendo essa busca, o Google Maps vai destacar para a gente diversas mecânicas que estão em São Paulo e essa busca aqui, com todos esses resultados, que são páginas e páginas de mecânicas em São Paulo, se a gente for rolando aqui, a gente vai ver que são carregadas cada vez mais oficinas e mecânicas, a gente vai conseguir pegar todo o resultado dessa busca aqui com o extrator de contatos ali do Phantom Buster. Então, a gente vai pegar e vai copiar essa URL, vocês podem fazer então essa busca para qualquer segmento que vocês queiram gerar uma lista de leads com endereço e telefone e aí a gente vai voltar aqui no Phantom Buster, vai clicar então aqui na automação que foi criada do Google Maps Search Export e eu não vou dar o Start nela agora, tá? Eu vou precisar fazer uma atualização, uma edição dessa informação aqui dentro do setup e aí dentro do setup dela, eu tinha aqui, por exemplo, cirurgia plástica em Porto Alegre, eu vou deletar essa lista aqui e vou colar essa lista com o resultado que eu estava buscando. Agora, feito isso, trocada a URL, eu vou salvar aqui essa informação e aí com essa informação salva, ele vai me dar aqui número de resultados por scrape por busca, 800 resultados, a gente pode botar aqui um limite, né? Caso a gente queira fazer isso mais rapidamente e aí a gente vai salvando essas informações. Vamos trocar aqui o nome, Mecânica São Paulo e aí vamos agora salvar essa automação. Essa automação agora, ela ainda está manual e ela não vai gerar nenhuma notificação. Eu salvando ela, agora ela está pronta para ser lançada, né? Aberta e rodada aqui no sistema e uma coisa importante de comentar é que a conta que vocês criaram vai ter gratuitamente um scrape de 10 minutos por dia. Aqui a gente tem o tempo que eu vou utilizar então para fazer essa busca aqui por Mecânica São Paulo, eu vou apertar aqui em lançar essa automação e a automação vai começar a rodar. Nesse caso, vai começar a contar os meus minutos aqui e muito provavelmente essa busca vai ser feita em menos de 10 minutos. Pode acontecer de durar 2, 3 minutos e depois de feito isso, vai gerar um arquivo Excel ou CSV que a gente pode baixar todos esses dados para o nosso computador. Finalizado o processo de scrape do Google Maps, nós teremos então o arquivo com todos os leads de Mecânica em São Paulo que a gente queria extrair lá do Google Maps. Conforme eu comentei, esses leads podem ser extraídos de qualquer segmento, pode ser de uma veterinária, pode ser de médicos, pode ser de dentistas, pode ser de qualquer outra segmentação de mercado que vocês queiram trabalhar e começar a entrar em contato para eventualmente vender um produto ou serviço. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem o like, sigam o canal e ativem as notificações porque eu vou trazer aqui muitas outras dicas e hacks como esse e vou deixar, inclusive, aqui para vocês um hack muito legal de como extrair e-mails de sites corporativos onde vocês conseguem acesso, muitas vezes, diretamente com os donos das empresas. Por hoje é isso então e até o próximo vídeo.